Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Liceu de Artes, juntamente com Cláudio Santoro, abre inscrições gratuitas para o workshop de backstage que acontece em plataforma digital, no Portal da Cultura, entre os dias 28 e 14 de agosto. No total serão oferecidas três modalidades, com 50 vagas para cada curso, que será dividido entre videoaulas e encontros no Google Meet. Os cursos ofertados são montagem e produção de iluminação para espetáculo, sonorização básica para eventos e orquestras e montagem técnica de orquestras e bandas para eventos. Quer saber mais? Como você pode se inscrever? Clique no link abaixo. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.